Tem aqui a tabela de cores RGB. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que para o gráfico eu queira esse azul aqui, deixa eu ver qual foi o que eu usei aqui na minha versão aqui, foi essa aqui mesmo então que eu usei, 6959 CD, foi essa aqui. Então eu vou dar um CTRL C aqui, não precisa nem pegar o hashtag, só no número, eu quero que minha cor, minha primeira cor seja ela, vai ser minha cor primeira aqui, minha cor principal, então eu vou aqui em personalizar tema, venho aqui e troco aqui, dou um CTRL V por cima, CTRL V, já mudou, então aplicar, beleza, olha aí, combinando com o meu cabeçalho aqui.